Antes de eu passar a fala para a professora Luciana, eu gostaria de fazer uma rápida apresentação dela, para quem não a conhece. A professora Luciana Mesquita é doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Artes da Sena, na linha de pesquisa em Poéticas e Linguagens da Sena, investigando no doutorado matrizes tradicionais das linguagens metafóricas da mitologia e alquimia para novas diretrizes e integração prático-teórico que as artes da Sena se propõem. Possui bolsa de doutorado PDSE CAPES, Grécia. O mestrado da professora Luciana foi em estudos mitológicos, com ênfase em psicologia profunda pela Pacifica Graduate Institute, Califórnia, em 2001, com bolsa de mestrado pela Organização dos Estados Americanos. A professora Luciana possui também graduação em Artes Cênicas e Relações Internacionais pela Universidade de Brasília. Ela é professora e idealizadora da Mitoludens, onde as deusas e deuses brincam. Atua principalmente nas seguintes áreas, artes da Sena, mitologia grega, psicologia arquetípica, alquimia e mitopoieses. Professora Luciana, mais uma vez, bem-vinda. A gente agradece muito a sua generosidade em partilhar conosco esse momento. E a palavra é toda sua. Eu que agradeço a todos vocês. Minha gratidão. É uma honra estar aqui. Obrigada pela... Professora, eu peço licença, que eu acho que o seu volume está um pouco baixo. Eu não sei. Eu vou tirar o fone para ver se melhora. Tá bom. Não melhorou? Melhorou? Tá ótimo. Então, muito obrigada pela apresentação. Obrigada a todos por estarem aqui, colocando uma parte do seu tempo nesse encontro arquetípico. Na apresentação, eu gostaria só de salientar que eu tenho um carinho enorme pela UNB, que foi onde eu comecei os meus estudos no teatro e foi onde eu encontrei a mitologia. Não foi através da psicologia arquetípica. Aliás, da psicologia em geral, porque eu não sou psicóloga. Então, eu preciso deixar isso claro, bem no início, que apesar de a gente estar falando aqui na área da psicologia, e mais especificamente psicologia arquetípica, eu sou mais do teatro. E me adentrei nesse estudo da psicologia arquetípica por entender, pelo próprio James Hillman, que tudo que faz parte da cultura faz parte da psique. Então, nós somos totalmente culturais, nós precisamos de cultura. E se eu pudesse fazer uma síntese do que eu entendo da psicologia arquetípica, seria justamente o título desse encontro, que é o cultivo da imaginação poética. E nesses tempos em que estamos, nesse regime autoritário, nada melhor do que poesia. Então, eu queria que vocês também fossem me ajudando, fazendo perguntas e tudo, que assim eu vou direcionando a nossa conversa. Mas eu vou seguindo, vocês podem me interromper quando quiserem. Pessona, o que você acha? O que o James Hillman encontrou de dar uma nova vida às antigas imagens, eu achei bastante criativa, com bastante vida e também tem um sentido radical e um sentido também ativista, digamos assim. É um ativismo da alma para participarmos e atuarmos nesse mundo, porque ele traz em si, ele retoma a noção da ânima mundi, que o mundo tem uma alma. E isso é muito importante, porque não somos só nós, seres humanos, que temos alma. O mundo todo tem alma, os animais, as plantas, os objetos. E a partir do momento em que a gente troca o nosso olhar com essa lente, digamos assim, tudo toma vida. E o mundo passa a ter uma alma. Ou seja, e onde tem psique, onde tem alma, tem eros. E o mundo, então, passa a ser desejado. E não apenas um lugar onde estamos aqui de passagem, não é? Porque o mito apocalíptico é assim, tudo acaba, não deixa rastro nem memória. Mas a partir do momento em que nós nos engajamos com esse mundo, e aí um chamado radical, ecológico, nós voltamos a habitar esse mundo com desejo, com alma. E isso faz toda uma diferença. Para mim, fez toda uma diferença. Ou seja, essa reconexão ecológica, ela é totalmente necessária para esse olhar. Não tem como desconectar desse mundo ecológico. Então, aqui já há um chamado de cara para nos engajarmos com as causas ambientais e conosco mesmo, porque a gente nunca pode esquecer que nós estamos o tempo inteiro falando de metáforas. Enquanto metáforas, os estudos arquetípicos, todos os mitos, eles são chamados para conversarmos conosco mesmo. É uma meditação, é uma reflexão para estarmos conosco, para comunicarmos com o outro e para engajarmos com o mundo. Então, eu acho essa dimensão também muito bacana. E sempre acontece esse retorno aos mitos e aos arquétipos quando estamos em crise. A Renascença só aconteceu depois de um período muito grande de obscuridade. E o James Hillman, inclusive, fala que o deus da Renascença é Hades. Hades é o deus do reino dos mortos. Então, eu também acho isso muito inspirador, porque nós estamos agora num momento aqui no Brasil muito difícil, muito duro, de podridão, de todo o tamanho, espalhado por todos os cantos. E, ao mesmo tempo, a gente esquece que, pelo menos na linguagem alquímica, a nigredo é luz também. Ela não é só putrefátil, ela é também luz. Então, eu acho que a gente traz aqui com essa linguagem metafórica um sentido, um respirar, uma fé animal. Aqui eu estou fazendo uma brincadeira de ânima com o animal, mas uma fé animal de que nós vamos sair dessa... nós vamos transmutar essa fase nigredo. O que mais que eu gostaria de falar para vocês? Falando ainda dessa questão de que a psique, ela se dá por uma linguagem de imagem. Quando nós sonhamos, a gente sonha com imagens. Então, a imagem para Jean-Baptiste Vico é a base primordial de nossa psique. Então, isso também é muito inspirador, porque é a imaginação. Vocês, Bachelardianos, são incríveis nesse ponto. Vocês sabem tudo. Porque ele foi quem iniciou esse movimento mais recente. Então, vocês... Eu aqui estou como uma simples também aprendiz desse grupo maravilhoso que vocês conseguiram formar. Então, eu estava falando que a psique não se separa da cultura e que o Jung trouxe uma frase de três palavrinhas que revolucionou toda a psicologia, que é a imagem é psique. Então, a imagem... Nesse sentido, o Hillman devolve esse... Essa em ânima que ele fala, que é ser em alma. Esse ser em alma é esse ser que está engajado, como eu falei no início, com esse mundo que tem uma alma. E aí a gente começa a ver que a literatura, a música, a poesia, os sonhos, eles são imagens, antes de tudo. E fascistas odeiam poesia. Por isso a gente precisa tanto, sabe? Reativar esse nosso imaginário. Porque desde a introdução, digamos assim, a partir do século IV, depois de Cristo, nós fomos castrados na imaginação. Estou falando... Foi com o judaico-cristianismo, mas um pouco tardio, não de cara. Porque no início o cristianismo ainda conversou com o politeísmo grego. Depois é que teve essa radicalização por lei, foram proibidos os rituais gregos. E aí nós fomos totalmente castrados no sentido... Porque foi imposto o monoteísmo. E, com isso, todos os rituais pagãos foram proibidos. Por lei, sob pena de morte. Os portões dos templos foram trancados, os rituais foram proibidos. E aí o que aconteceu é que, com o monoteísmo, a gente não consegue... O monoteísmo não consegue abranger toda a diversidade linda que nós somos. Ela não consegue apreender tudo. Ela exclui mais do que inclui. E o que acontece com a mitologia grega, ela inclui mais do que exclui. Na mitologia, a gente quase não tem o mas, porém, todavia. A gente tem o e. sempre incluindo. Por isso que os mitos, os arquétipos, eles vêm com os apóstolos unidos. Estão juntos. As polaridades estão juntas. Ao mesmo tempo que temos um Deus que é totalmente putrefátil, como Hades, por exemplo, ele também é luz. Ele também... Porque a gente precisa enxergar a podridão para a gente ter consciência das coisas. Senão, a gente não tem consciência. Essa é uma verdade. O que está acontecendo no Brasil, me parece, é que mesmo com todas as tragédias, com meio milhão de mortos, a gente não está conseguindo ainda ter uma consciência. Está melhorando. Está melhorando. Mas ainda temos aí uma parte da população que não consegue enxergar, que, para mim, faz parte de uma segunda evangelização, uma segunda catequização que o Brasil está passando. Infelizmente. Tivemos avassaladoramente em 1500, e agora a gente está tendo novamente com os evangélicos. Eu acho que um dos problemas mais graves do Brasil atual é esse. Mas vamos seguir. Eu tenho um lado ativista bastante forte, porque o James Hilma também tem essa proposta do ativismo arquetípico. Porque, à medida que a gente traz consciência dessas qualidades arquetípicas, a gente é capaz de transformar tudo. Porque, para a Hilma, tudo pode ser revisto. Tudo. O sistema monetário, o sistema de saúde, o nosso sistema de transporte, tudo pode ser revisto. Bom, e há uma coisa que é muito importante é que a gente não pode esquecer em nenhum momento que a gente está falando de metáforas. Então, essas metáforas, e por que tantas? E por que tantos deuses? É uma pergunta, gente, mas por que tantos deuses? Porque nós somos diversos. O Heráclito, por exemplo, ele falava que não pode haver consciência sem a percepção das diferenças. Então, gente, atenção, a gente não pode padronizar tudo e virar tudo igual. Viva a diferença. Essa pluralidade das formas arquetípicas, elas que vão revelando o nível pagão das coisas. O James Hillman falava, inclusive, que a psicologia arquetípica poderia ser chamada de psicologia politeísta, porque ele queria proporcionar justamente essas variedades de consciência, esses estilos de existências, esses diferentes caminhos de fazer alma, e livrar, o que eu acho muito bacana, a gente ficar livre do estereótipo, porque o estereótipo pode ser até um atalho para a gente chegar numa camada mais profunda do que é o arquétipo. Mas o estereótipo vai trazer de novo esse padrão que não nos interessa. A gente precisa cavar mais um pouco para alcançar a estrada, digamos assim, numa linguagem junguiana, a estrada do self, sair do estereótipo e abranger outros níveis. Então, o que mais que eu gostaria de falar para vocês? como que se faz essa leitura? Afinal de contas, muito bonito, mas como que se dá essa transmutação? Eu acho que a primeira coisa é a intimidade. Precisamos novamente reaver ou resgatar a nossa intimidade com o outro, com o mundo, com as coisas, enfim, porque sem intimidade a gente não vai conseguir deixar, transpassar. E como que se adquire essa intimidade? É preciso deixar com que a imagem, já que a gente trouxe a imagem, fale com a própria voz da imagem, sem a gente impor um significado, sabe? Sem impor a nossa própria voz. A nossa própria voz vai vir, não se preocupe, mas a gente não precisa impor um significado, a gente precisa deixar com que a própria imagem fermente, sabe? É que ela tenha a própria voz dela, porque se de início a gente já traz um significado, a gente já vai reduzir o que possivelmente aquela imagem poderia estar nos trazendo. Então, o James Hilma tem, inclusive, uma proposta de trocar de lugar o olfato com o ouvido, sabe? O nariz com o ouvido, passar... Aliás, o olhar com o ouvido e trazer o nariz. é como se fosse uma ativação dos nossos sentidos. Ele fala que a gente precisa reaprender os nossos sentidos. Se a gente começar a olhar com o nosso escutar e ouvir com os nossos olhos, talvez a gente consiga reativar esse órgão no cérebro, talvez seja o feminino do cérebro, que é só uma coisinha lá que vibra, que é o ouvir. Bastante feminina. É assim, é a máxima tensão com a mínima ação, ouvir. Então, ouvir já traz um pouco de intimidade, cheirar. É incrível que na pandemia o primeiro sintoma é perder o olfato. Eu escrevi um artigo alguns anos atrás, eu estava escrevendo sobre brincar e entrei em Pompeia. E em Pompeia eu descobri que o primeiro sintoma de perigo era a perda do olfato. E quem escreveu bastante sobre o nariz foi David Miller. E ele tem vários artigos falando sobre o olfato. Então, esse cheirar, cheirar a imagem ao invés de impor o significado. Então, tentar ver, tentar ouvir, sentir, cheirar, tem um imenso valor, porque aí a gente vai deixando de ser tão literal. Talvez o maior inimigo desses estudos da mitologia, dos arquétipos, é ser literal. Então, sempre lembrando que estamos falando aqui de metáforas. Então, a primeira coisa para ter essa intimidade com a imagem é ficar com a imagem. Eu tive aulas com o James Hilma lá na Pacífica, ele não era um professor de todos os dias, mas era ele quem abria as aulas de todos os quartos, além dos seminários. E ele não cansava de repetir, fiquem com a imagem, fiquem com a imagem. Então, primeiro, ficar com a imagem. Depois que você fica com a imagem e que vê os detalhes, que sente o cheiro, que sente a textura, aí você pode talvez até torcer a imagem. Torcer a imagem é estar no lugar da imagem. Talvez ela tenha algo para te dizer. Eu tive uma aluna uma vez que estava, ela era oficial de chancelaria, oficial de chancelaria, e ela tinha uma viagem marcada para o exterior que ela queria muito ir, ela estava batalhando para aquilo, e ela sonhava com um pardal de trânsito o tempo inteiro. Era um sonho repetitivo. Eu falei, tá bom, vamos trabalhar esse pardal. O que esse pardal está querendo nos dizer? E aí foi muito simples, ela se colocou no lugar do pardal, e o pardal falou, vai mais devagar, ela adiou a viagem dela, que não deu certo para ir naquela data, ela adiou e deu certo, e hoje ela está lá trabalhando, feliz da vida. Mas não, a viagem dela já estava sendo desmarcada e ela estava naquele sofrimento. Então, o sonho parece que veio para acalmá-la, e ela com aquela angústia. Então, os sonhos realmente são incríveis, a gente esqueceu o poder que os sonhos têm nas nossas vidas, a gente não lembra mais dos sonhos, não tem mais aquele caderninho do lado da cama, porque como borboleta, se a gente levanta para fazer xixi, o sonho já esqueceu. Então, legal deixar aquele caderninho com a caneta do lado e ir anotando os sonhos, porque eles são fontes inspiradoras, são fontes muito criativas, além de outras coisas, porque o Jung falava que o sonho pode ser tanta coisa que ele transcende, pode ser profético, pode ser simplesmente um lixo diário, pode ser milhões de coisas. Mas, enfim, o que é bacana é tocar essa imagem, e talvez esse tocar essa imagem também ajude a desenhar essa imagem. Eu acho muito, muito bacana esse ato de desenhar a imagem, porque é pura poiesis, ela passa a ser ali uma presença viva. Dificilmente você vai esquecer depois daquela imagem. então esse rei, esse imaginar, esse reacordar da alma tem um sentido para Hillman que eu acho muito bacana, que ele traz a metáfora do sul, e ele coloca a psique no norte, aliás, o cérebro no norte, e aí ele faz esse chamado para o sul, para o coração, e no coração é onde a alma habita. E esse órgão do coração é um órgão totalmente revolucionário, porque ele sim tem a voz autêntica. Então, eu acho muito bacana essa possibilidade de que o amor, o coração, o amor, porque a alma, a gente só gera a alma com amor, com intimidade, com cuidado, mas a alma também precisa de amor, é um caminho de via dupla, acho muito bonito isso. E aí o James Hillman propõe, inclusive, para que sejamos amadores, amo essa ideia, a matéria, aquele que faz porque ama, e não porque é profissional, acho isso ótimo, fazer porque ama, aí faz porque ama, aí porque estamos, sinceramente, cansados de preencher formulário, aquele aperto de mão frio, agora nem aperto de mão mais é cotovelada, enfim, essa coisa sócio-histórica, se bem que é fundamental agora, nesse momento, mas o behaviorismo, essa linguagem técnica, aquele monte de situações, aquela frieza, aquele ambiente, limpo, extremamente limpo, sem dentes, sem boca, sem lábios, sem língua, totalmente asséptico. Então, acho bastante revolucionário essa base poética da mente que, como estrutura primeira da psique, que, como dizia Vico, a alma é um princípio que interliga o corpo com o espírito, e aqui, mais uma vez, falando de metáforas, tanto Jung quanto Hilma, eles se recusaram a definir o que é alma e a definir o que é arquétipo. Eles se recusaram a trazer essas definições, que eu acho bárbaro, mas eles trouxeram alguns elementos, por exemplo, a alma como um princípio que interliga corpo e espírito, e o espírito como vivendo no alto das montanhas, e a alma como vivendo nos vales. E, como a ênfase foi muito colocada no alto da montanha, a gente meio que se esqueceu dos vales, de habitar, de descer mais profundamente dentro dos nossos vales. Eu acho essa dimensão bem importante. E aí, quando eu estava falando de que precisamos ver a putrefactio para ter consciência, a psicologia arquetípica difere um pouco da psicologia positiva, que pensa muito só no positivo, no e cai no abismo. A psicologia arquetípica muitas vezes fala que tinha que ter isso. que é justamente a gente não... Uma coisa que eu aprendi com a mitologia foi acabar com a pseudo-inocência, por mais duro que isso possa ser. sabe? É, a mitologia faz isso, porque ela consegue te trazer a beleza e o terrível. A Gaia, enquanto essa deusa partenogênica que pariu todos os filhos, ela pariu também os monstros. mas ela pariu também todos os outros deuses e ela é pela vida. Isso, em todos os meus estudos, ela é pela vida. Então, eu acho que é tempo mesmo de ficarmos agarradinhos com o Gaia e cuidar. Eu lembro que no começo da pandemia eu estava em Atenas e eu fiz uns vídeos e ali eu ainda estava com, ainda tenho a fé animal, não posso esquecer da minha fé animal, mas ali estávamos todos com uma fé de que a gente ia ver o mundo pós-pandêmico com muito que a que Gaia ia rejuvenescer, os rios iam ficar limpos, os mares iam ficar mais limpos e que era um tempo que a gente ia ficar em casa com Echa, não é? E que o planeta ia ficar melhor. E aí o que a gente viu é que alguns titãs saíram lá do reino de Tanatos e conseguiram fazer terríveis coisas aproveitando do mundo pandêmico porque a gente não pode sair de casa e ir para as ruas. Então, eu confio muito em Dioniso ainda que nós nos reuniremos nas ruas como já começamos, foi bonito a última manifestação, para reavermos todos esses estragos que sofremos, estamos sofrendo. vamos ver, fé em Dioniso, fé em Dioniso, vamos acordar essa corda que vibra, ficar ouvindo com consciência receptiva, né? E cuidarmos do Temenos, Temenos é o espaço sagrado, a gente não pode deixar de esquecer dessa dimensão de entrar, de entrar, habitar e viver dentro da atmosfera que nos circunda. Agora, nesse mundo pandêmico, a gente está muito na esfera do lar, né? Com o Eixo, mas tem todo mundo lá fora em que também somos participativos. Não podemos esquecer isso. bom, e a outra coisa é a beleza, gente, nós não podemos esquecer a beleza fenomenal, Afrodite nasceu antes dos deuses do Olímpico, então, ela é de uma necessidade epistemológica, sem Afrodite, a beleza não pode ser revelada e, portanto, as virtudes dos deuses não podem ser reveladas, ela é fenomenal, Afrodite é divina mesmo, só que nós acabamos com o divino, ela vive, ela, ela, acabamos com a, essa bobagem aí, moralista, colocou Afrodite num espaço que nem, nem, acho que nem, nem, ela não faz jus nem a nome de motel, sabe? Porque, é, é nesse nível, Ana Laudelina, porque Afrodite virou, virou isso, sabe? É muito triste e ela é beleza, é a personificação da beleza. Como podemos fazer tanto estrago com uma deusa tão divina? James, e uma tem um livro que ainda não foi traduzido para o português que chama A Justiça de Afrodite. Eu indico a todos para ler, é o meu livro predileto, ele é um livro bilingue, italiano e inglês. Então, esse, esse, essa Afrodite que eu estou trazendo para vocês, que é anterior aos deuses olímpicos, ela é, ela é totalmente ecológica, ela é a beleza do pôr do sol, por exemplo, ela é o encontro do céu com a terra. Então, é, aprender a olhar de novo, sabe? Dar chance para um segundo olhar, como diz o James Hilman, olhar com o coração. É uma proposta. e trazer de novo a alma para o mundo, a alma para a gente, a alma para as nossas casas, a alma para as nossas vidas. É, é um desafio, é um desafio, porque o James Hilman, ele fala que a gente precisa pensar com o coração e raciocinar com a alma. Olha que desafio. Desafio lindo. E isso tudo, gente, chama-se mitopoieses, que os gregos já faziam mitopoieses o tempo inteiro, porque a Grécia é ali um um caldeirão. A gente fala muito de Grécia e eu não posso aqui, como brasileira apaixonada que sou, é, pela nossa cultura indígena. O Brasil tem alma indígena. Quem ainda não leu? Roberto Gambini, por favor, leia. Quem ainda não não se apaixonou pelo Crenac, é, apaixone-se. nós temos raízes belíssimas, belíssimas, com mitos. Nossa, como são, como a gente tem uma cultura linda de raízes. E a gente está falando aqui de mitologia grega, né? Parece uma contradição, mas não é não, não é não. Cada localidade, cada cultura tem os seus próprios mitos, né? A gente aqui no Brasil também não pode esquecer da mitologia africana, que faz parte nossa diária, nos nossos alimentos, nas nossas cores, em tudo. Mas a mitologia grega, enquanto civilização ocidental, ela teve um grande papel, porque ela ali, naquele umbigo do mundo mediterrâneo, ela recebeu influências da Mesopotâmia, ela recebeu influência do Egito, o Egito recebeu influência da Etiópia, ou seja, ali foi todo um mundo ali da Ásia menor em que a Grécia recebia as influências e fazia mitopoieses. O que eu quero dizer? É que ela não se fechava para o mundo externo, ela recebia as influências. Governos autoritários é que não querem conversa com o vizinho, que não querem conversa com o mundo internacional. Governos mais democráticos recebem, sim, influência de outros países e digerem aquilo e fazem a sua própria linguagem, a sua própria mitologia. Então, a Grécia, todos os mitos são cheios de influências da Ásia menor e ali da Turquia, da Mesopotâmia toda, Síria, Irã, Egito. Eu tive a graça, a oportunidade de poder visitar as tumbas egípcias do século XVIII antes de Cristo viver e ver a riqueza daquele mundo, que também era um governo, era império, mas a gente vê como os mitos ligados à Terra são formadores de cultura. Então, esse chamado de voltar à Terra, um chamado de Gaia, um chamado de Deméter, um chamado de Persephone, um chamado de Hades, é um chamado de Pan, é um chamado me ajudem de tantos deuses, chamado dos nossos índios, das nossas nações indígenas, é um chamado de voltar para a Terra, voltar nossa atenção para a Terra. Então, mitopoieses, poem, vem do verbo fazer, criar. Então, quando a mitologia, eu gosto de mitologia porque ela é totalmente libertária, ela não é impositiva, ela é totalmente libertária, inclusive no sentido em que ela não conta tudo tintim por tintim para a gente, ela sempre deixa uns espaços em aberto, sem contar tudo direitinho, tintim por tintim, para a gente justamente poder imaginar e nos colocarmos ali. E assim ela se mantém atual. Isso é muito bacana. Eu lembro uma vez quando eu estava começando meus estudos na Pacífica, em 1999, e eu escrevi uma mensagem para o Henrique Pardo, diretor do Pantheat na França. E o James Hillman foi o diretor honorário do Pantheat. E eu fui na França conhecer o Pantheat, e foi inclusive o Henrique Pardo quem me falou dos estudos mitológicos na Pacífica. E quando eu estava na Pacífica, eu escrevi para o Henrique, Henrique, pelo amor de Deus, o que eu estou fazendo aqui? É muito intelectual para mim, eu sou do teatro, do corpo, eu não tenho nada a ver com esse mundo intelectual, pelo amor de Deus, me salva estando de livro, eu não sei ler isso. E ele falou, Luciana, coragem, não precisa saber tudo, deixa com que o seu imaginário trabalhe. Olha, isso para mim, eu sempre falo isso para os meus alunos também, a gente não pode mudar a estrutura do mito, obviamente, por exemplo, a S.E.F. foi raptada por Hades, a gente não vai mudar isso, mas dentro disso há um mundo enorme em que a gente pode imaginar, trabalhar isso. O Morrice do Rosier, ator do Teatro do Soleil, ele fala que a imaginação é um músculo que se trabalha. Eu acho interessante essa perspectiva, talvez esse músculo que se trabalha não esteja aqui, esteja aqui, no coração. então, esse fazer, esse criar, na mitologia, quando tem um padrão lá opressivo, a gente pode reverter. É por isso que eu falo, os estudos mitológicos, ele acaba com a pseudo-inocência, e ele te dá um olhar crítico muito forte, justamente por não aceitar mais a pseudo-inocência, e ele te amplia o olhar, no sentido de que ele te dá espaço, inclusive, para se colocar. Olha que fantástico! Então, por exemplo, se vocês acham que Hades lá é um raptor, por exemplo, de Persephone, e que é uma intrusão masculina no mundo feminino, ótimo! É a sua visão, reverta isso, trabalhe para reverter esse padrão arquétipo. E por aí vai, todos os arquétipos têm um padrão opressivo, possivelmente. E a gente vai, então, contorcendo isso, fazendo essas gentis reversões. com a alma, com o coração, incluindo novas dimensões. Então, esse retorno à Grécia Antiga, na verdade, ele não é uma volta ao passado, ele é, na verdade, um olhar para o futuro, sem esquecer, por exemplo, da Toni Morrison. A Toni Morrison, ela fala, eu adoro essa frase dela, que ela fala, não é o futuro que é infinito, é o passado que é infinito. Então, depois, quando você vai para o Egito, para a Grécia, lá, eu sinto muito que a Síria esteja nas condições em que está, eu adoraria a Itacíria. Mas, quando a gente começa a mergulhar nesse mundo, a gente vê que realmente nem precisa mergulhar nesse mundo, basta as nossas memórias. Nemózine é a deusa da memória totalmente revolucionária, também inventiva, totalmente inventiva, Nemózine. Ela não está nem aí para arquivos, claro, são importantíssimos, é o mundo de Apolo, mas a memória, ela é inventiva. Então, a gente, na mitologia, a gente vai aprendendo a lidar com essa estrutura arquetípica que é fenomenal. O James Hume dá um valor cosmológico para os arquétipos, ele fala que são estruturas, perspectivas cósmicas na qual a alma participa. Olha que bacana. e agora, se a gente for olhar por esse ângulo, literalmente, a gente está passando por um ano que a gente nunca teve Platão com Marte e, nossa, quantas conjunções, eclipses, agora mesmo, de manhã, na data de hoje, está acontecendo um eclipse solar. Então, assim, Hades realmente está nos chamando à consciência. E, então, é isso. Esse olhar para o passado, ele é, na verdade, um trampolim para o futuro. Ele não é para a gente ficar lá engastalhado no passado. Na verdade, é um grande trampolim para a gente rever os modos opressivos da nossa alma e das estruturas sistêmicas que nos agridem, que não são mais aceitáveis. Enfim, então, o arquétipo também é uma, é algo que o Jung e o James Hillman também se negaram a definir, como a alma. O arquétipo, eles falam que é um padrão universal, que a gente carrega no inconsciente coletivo, ele é gerador, mas ele é transhistórico, que eu acho isso muito bacana trazer o transhistórico e de profunda necessidade, porque são os conteúdos da nossa tradição no mundo, gente. É muito, muito, é conteúdo básico das tradições do mundo, isso é muito importante, muito importante. é algo que vem com o conhecimento a priori, mas que é também, ultrapassa o nosso, a nossa, a nossa compreensão. Ele é, a gente sabe que ele é um movimento, né? Eu acho muito bacana ver os arquétipos como movimento, mas ultrapassa a nossa capacidade de entender, são vivos, são invisíveis, invisíveis, são instintos, eu gosto de trazer essa coisa do instinto, instintos da antiguidade, gosto muito, e são os nossos parceiros reflexivos de alma, são os nossos parceiros reflexivos, para tudo, assim, são meus amigos. Sem arrogância, com intimidade, com alegria, com amizade, assim, e não adianta achar que a gente vai conseguir extingui-los, assim, com a compreensão, porque, como eu falei, impossível descobrir os limites da alma, tal a profundidade de seu significado, quem dizia isso é Heráclito. Então, por mais que a gente estude, aprende, pesquise, eu estou aqui com milhões de livros ao meu redor, com essa, na fase final do doutorado, e eu falo, gente, se eu pudesse ficar mais quatro anos, tinha mais quatro anos de escrita, é interminável, de tão fértil que é esse campo de pesquisa. Então, para nós que estamos pesquisando, para nós pesquisadores, olha, é uma delícia, é uma delícia pesquisar os mitos, porque ele nos alimenta, alimenta o mundo, a gente abre um olhar que a gente não tinha percebido antes, como que eu não percebi isso antes? Então, é realmente incrível. E tem algumas coisas que talvez seria importante trazer da imagem que é diferente da imagem arquetípica, que é diferente do símbolo. Eu gosto de trazer exemplos bem simples, porque esses assuntos são bem extensos, são livros e mais livros sobre isso, mas, por exemplo, o cisne, se eu ver o cisne como símbolo, eu posso me aprofundar no simbolismo do cisne e deve ter milhões de coisas lá maravilhosas. Mas, tá, Ana, só vou finalizar aqui. Não, não, estou falando. Ah, não? Tudo bem, fique tranquilo. Mas o James Ilme, ele gosta de trabalhar mais do que o símbolo, ele traz o símbolo como mais cultura para o estudo arquetípico, mas ele fala que o estudo arquetípico, ele precisa ficar com a imagem, porque se eu sonho, por exemplo, com o cisne, e se eu ficar com o símbolo do cisne, eu vou me aprofundar no cisne, mas se eu consigo abrir a imagem do cisne para ver como que está esse cisne, é dia ou é noite, faz lua ou faz sol. Esse cisne está sozinho ou ele não está sozinho? Ele está com a perna machucada? Ah, não, ele está se alimentando. Ou seja, então, da imagem, você tem uma amplitude ali da atmosfera e, portanto, dessa ânima mundi novamente que capta. Então, onde está o cisne? abrangendo o todo. E na psicologia que eu tive que é muito importante também a gente perguntar quem. Quem está se apresentando aqui? Muito mais do que o porquê. Porque o porquê é muito, gente. É muito. A gente nunca vai saber responder o porquê. Porque, às vezes, ultrapassa o nosso entendimento. mas se a gente perguntar quem, onde, o quê, aí a gente consegue talvez chegar mais perto. O que mais que eu posso trazer? Eu acho que eu vou finalizando por aqui. Eu vi, eu não consegui ler o que vocês escreveram no chat, mas talvez seja a hora de eu ler o que vocês escreveram, vocês fazerem perguntas para a gente continuar. Aqui eu quis dar uma introdução geral, não sei se vocês me acompanharam, enfim. Ana? Você quer que eu leia para você? Ou você quer ler? Não estou te escutando. Fala mais. Eu posso, eu posso ler. Está escutando? Não está escutando? Você não está escutando? Não estou te escutando, Ana. eu posso ler para você, você quer? Geralmente, não está escutando. Não estou te escutando. Está muito baixinho, mas eu estou lendo aqui. Então, a imaginação ativa com Jung e a imaginação poética com Hume, não é? A imaginação ativa é uma técnica Jungiana. O James Hume chama mais de imaginação poética porque ele traz os poemas, ele traz muito poeta, ele traz a literatura. Não que o Jung não trouxesse, mas ele fica mais com o poético. é... 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 o Luciano. Ah, então, eu estou... você, a Andressa, trouxe aqui a questão da ciência com o mitológico. Eu estou amando fazer essas ligações agora no doutorado, porque eu estou trazendo os estudos arqueológicos, e arqueologia é uma ciência que se baseia em factuar, em coisas literais, se eles acham um pedaço de porcelana, eles vão estudar aquela, é uma realidade factual. E a psicologia arquetípica é totalmente metafórica. Então, como combinar essas duas coisas? Ou como combinar, como a Andresa falou, a ciência com a mitologia? Então, eu estou descobrindo, eu estou amando fazer essas ligações. Eu estou descobrindo, inclusive, que a arqueologia não conseguiria ser a ciência da arqueologia sem a imaginação. Porque eles não conseguem ligar o pedacinho de cerâmica que eles encontraram ali se eles não imaginarem o que seria aquilo. Aliás, é um estudo muito criativo, eu estou encontrando. Em Gaia, por exemplo, no estudo de Echa, os gregos talvez não soubessem cientificamente que o centro da Terra é fogo. A ciência veio muito depois comprovar isso. Então, às vezes, a mitologia antecipa verdades científicas. E, às vezes, não, mas muitas vezes sim. Eu acho que muitas vezes sim. Porque parte desse mundo nosso inconsciente, que é um grande mistério, e parte desse mundo, o mundo inconsciente, ele é um mistério, ele é mais amplo que o mundo consciente, ele é um grande mistério. Então, eu estou lendo aqui mais coisas. É, aí a Andresa completa. A imaginação e a poesia são completamente essenciais, a ciência. Totalmente. Por isso que eu trouxe o Jean Batista Vico no início, porque é a estrutura básica da psique, sem imaginação, gente. A gente não tem como. Não tem como. Fizeram já, inclusive, experiências com animais e tal. Eles morrem, se cortam o vínculo lá com a imaginação. A imaginação é fundamental. Sem imaginação, gente. Impossível. Impossível. Para a ciência, para tudo. Sra. Luciana. O amor, o amor, para tudo. A professora Daniela Pitta. Ela está com a mão levantada. Eu não sei se a professora quer fazer isso. Nossa, eu não estou escutando nada, gente. Não sei o que está acontecendo, Zair. Você está escutando agora, não? Eu lhe escuto, Ana. Eu lhe escuto, Ana. Então, é problema no áudio dela. Você não está escutando, Luciana? Eu estou aqui no volume máximo. Não estou escutando. Não está problema no áudio dela. Então, vamos escrever no chat. Luciana. Vou colocar o fone para ver melhor. Mas, professora Daniela, se a senhora quiser se colocar, a gente tenta escrever o comentário da senhora para ela também. Está certo. Porque eu não consigo escrever nesse chat aí de vocês. Tudo bem. Então, são algumas observações a respeito do caminho, vamos dizer, da cultura ocidental que, de repente, começou a valorizar por demais o racional e desvalorizar o imaginário. Aí seria bom ler esse caminho muito bem descrito pelo Gilberto Duran, no livro A Imaginação Simbólica, onde ele mostra a partir de que momento o ocidente se equivoca, valorizando por demais a razão. Então, isso é uma observação. A segunda é em relação ao politeísmo. A Luciana toca só no final, na questão das culturas africanas, mas no Brasil tem o Xangô, como se diz no Nordeste, ou o Candomblé, que tem divindades que são muito próximas às divindades gregas, muito mais próximas, vamos dizer, também do que as divindades gregas dentro da cultura popular. Existe um livro sobre a relação entre os orixás e a mitologia grega. Eu não sei, não poderia dar referência agora, mas existe esse livro. Outra questão é o modelo mítico, que é muito bem estudado pela Monique O'Grasse, que considera, evidentemente, que todo mito é o relato fundante das culturas. E cada cultura propõe modelos. Dentro do cristianismo, o modelo é Cristo, é a pureza, é a Virgem Maria, etc. E dentro do Xangô, por exemplo, do Candomblé, os orixás são complexos. Eles tanto fazem coisas boas como coisas duvidosas. Então, se a gente tem por modelo um orixá, é bem mais fácil viver do que ter por modelo um Cristo, que é a pureza total. Não vou demorar muito, não. A respeito do mito, eu queria levantar a questão que todo mito é linguagem simbólica, não é? A Bíblia é linguagem simbólica, e toda linguagem simbólica é interpretável sem limites. Quer dizer, cada leitor e a cada tempo, o significado do mito é diferente. Então, sempre o significado dos mitos estão em aberto. E a questão que eu colocaria, que me espantou bastante, é a questão do arquétipo opressivo. O que será isso? Então, é padrões, padrões, vocês estão me escutando? Não. Estão me escutando? Agora. Então, não são arquétipos opressivos, são padrões opressivos que pode conter no arquétipo. Não entendo. Dependendo da leitura. Por exemplo, Apolo, para a gente já trazer aqui uma oposição entre ciência, esse mundo solar e esse mundo mais instintivo, digamos. Vamos trazer Pan, por exemplo, que é o mais instintivo dos deuses. Apolo tem padrões opressivos. Por exemplo, onde Apolo aparece, há, por exemplo, sacrifícios. Ele é o deus da colonização, ele é um deus da racionalização. Então, eu acho fundamental, por exemplo, rever, tomando esse impulso que James Hillman nos dá, para rever os arquétipos, rever, por exemplo, Apolo. Como pode rever, Hades, como pode rever, por exemplo, Deméter? Por exemplo, Deméter, quando ela chora com suas lágrimas salgadas, ela faz uma ameaça de extermínio da população na terra. Porque ela vai salgar tanto a terra que vai provocar uma desertificação. Então, como reverter esses padrões arquétipos? Quando eu falo reverter os padrões arquétipos, é fazer uma releitura disso. O que Deméter, por exemplo, está nos contando com essas lágrimas salgadas? Aí tem milhões, e aí é que a festilidade dos estudos, porque aí tem os estudos feministas, que faz uma leitura do mito, aí tem a leitura ecofeminista, que faz outra leitura do mito, aí tem a leitura pós-patriarcal, que faz outra leitura do mito, e todos eles tentando revisar esse mito e reverter, trazendo um novo olhar para aquele mito. Não sei se eu deixei um pouquinho mais claro, professora. Certo, certo. Obrigada. E Duham, claro, Duham é um dos nossos inspiradores. E aqui, sobre a mitologia africana, a gente, na psicologia arquetípica, a gente evita um pouco fazer o estudo de mitologia comparada, porque a gente entende que cada mito, cada cultura tem as suas particularidades e suas especificidades, que são muito ricas, muito lindas, e que quando a gente faz o estudo comparado, a gente tende a meio que trazer um equilíbrio. Então, por mais que a gente saiba que há essa comunicação, o James Hilma preferiu, por exemplo, ir profundamente... O que ele fez? Ele é contemporâneo de Jung, ficou dez anos como diretor lá do Instituto de Jung, em Zurich, e o que ele fez foi verticalizar o estudo dos arquétipos e a alquimia. Então, o que ele fez? Ele foi e se aprofundou em Hermes, aí depois ele se aprofundou em, sei lá, em Zeus, ou sei lá, em outro arquétipo. E aí, nesse sentido, eu acho... Eu agora estou te falando isso, professora Daniela, assim, porque como eu estive na Grécia e estive no Egito, eu fico me segurando para não fazer esse trabalho de mitologia comparada com a mitologia egípcia. E estou conseguindo, porque a mitologia egípcia é tão rica, é tão profunda, em que se eu trouxer como comparação, eu vou acabar diminuindo um ou outro. Então, é só para não correr o risco. Agora, claro, tem gente que consegue fazer belamente sem correr o risco de estar simplificando, né? Mas é um cuidado, digamos assim, que a gente tem, de viva a diversidade mais do que... Agora, o Joseph Kampfdel, que é outro queridíssimo e pouco compreendido academicamente, pouco considerado academicamente, ele faz isso, né? Ele vai universalizando os arquétipos e é um trabalho maravilhoso. Eu até separei uma frase dele aqui, que eu acho que combina bem com o que a gente disse hoje. Hoje, ele fala assim, Somos os órgãos sensoriais da Terra. Somos os sentidos do universo. Temos tudo aqui, dentro de nós. E as divindades que julgávamos estar lá fora, agora sabemos, foram projetadas a partir de nós mesmos. São os frutos de nossa imaginação humana, buscando interpretar de uma forma ou outra os mistérios do universo. Eu gosto muito dessa frase do Kampfdel. E ele, nesse livro, nesse último livro que foi lançado, As Deusas, eu não sei se eu estou com ele aqui pertinho de mim, ele faz... Ah, esse... Eu acho que já foi traduzido por português, esse livro aqui. As Deusas. Eu acho que esse livro já é Mistérios do Divino Feminino. Esse livro, ele traz várias influências da Mesopotâmia, ele vai indo na raiz das deusas e é um trabalho incrível. Ainda assim, não é o estudo que o Hillman e os autores arquetípicos, a Christine Dalvin, Downing, a Ginette Paris, faz com o detalhamento daquele estudo arquetípico. Eu acho que é por aí. Agora, eu estou encantada com os estudos arqueológicos. Eu fui para lá com talvez um pouco de cuidados, porque a arqueologia, se não estiver escrito lá o nome da deusa naquela estátua, naquela escultura, naquela cerâmica, eles não falam que Deus que é. Então, é uma rigidez muito grande. Mas, ao mesmo tempo, é de uma riqueza fenomenal. Eu estou realmente encantada. Luciana, você continua não ouvindo a gente? Eu tenho que colocar o fone para ouvir. Oi. Dê uma olhadinha no chat acima, para ver se tem algumas... Tinha algumas observações e questões que eu não sei se você cobriu. Tinha uma do Alisson, uma do Paulo, uma da Andressa e uma do Luciano Pessoa, que eu me lembre. Então, se você puder subir o chat para... Estou subindo, estou subindo. Para dar uma olhadinha, já que você não está escutando bem. Tem da Márcia Bottini também. Ela também fez uma observação sobre uma imaginação ativa. As vezes são só observações, né? Mas, algumas vezes, são questões. É, aqui, a Alisson está falando, às vezes, a palavra não dá conta, né? As palavras não dão conta. Logo, muitos não sei, nos acompanham nos dias. É, que isso não te cause muita ansiedade. Mas que você consiga ver, se não sei, como um estado criativo da alma. Então, Patrícia, que alegria você aqui. É, lembrar dos sonhos, fundamental. Fundamental, uma cura. Não impor o significado. Isso, Paulo. Deixar que a imagem fale por ela própria, Paulo. Isso já está no bachelar, viu, Luciana? E acho que no Jung, eu acho que no Jung também, de uma forma diferente. Não tenho certeza, que eu não sou uma estudiosa de Jung, mas a forma de trabalhar sonhos e tal, como paciente na clínica. Eu acho que isso atravessa todos eles, né? É. E o devaneio do bachelar com a Estia é tão bonito. Eu gosto tanto. Foi o meu artigo final na Pacífica, a minha prova que finalizou o mestrado em 2001, eu escrevi sobre Hilme Bachelar com a Estia. Ah, que legal. Eu quero te mandar esse artigo, porque ele está escrito em inglês. E quem sabe a gente reescreve em português, eu e você. O que você acha? Ótimo. Ótima proposta. Adorei. Vamos fazer isso. Eu vou te mandar depois. Sim, Gaia, Tócal sintonizando. Não estamos ouvindo. Estão me ouvindo agora? Ah, agora melhorou. Então, aqui, Gaia. A Gaia, total conexão com Gaia. A Christine Downing traz uma perspectiva muito bonita de Gaia. A ecopsicologia, com o Roszak. Mas Christine Downing é muito interessante. O Hillman, às vezes, falava que tinha dificuldade em ver os aspectos quitônicos de Gaia. Porque ele coloca o mundo de Hades num local externo, abaixo de Gaia. É interessante observar essas diferenciações. Mas, de qualquer modo, a partir do momento em que a gente passa a trazer alma para esse... O James Hillman fala que o lugar de fazer alma é aqui e agora. Na Terra. Aqui e agora. Não é numa próxima vida, depois que eu vou morrer, não. É aqui e agora, sempre. Não perder tempo. É aquele O Gente Sem Pressa do Guimarães Rosa, que eu amo tanto. Olha, eu acho que o Luciano está me perguntando aqui sobre se Hillman tem uma origem em Bachelá. Acho que sim. Eu acho que Hillman gostava muito de Bachelá. E o Hillman é uma pessoa, culturalmente, um fenômeno. Porque ele veio revisando a psicologia desde os pré-socráticos. Quem não leu ainda, vai fazer uma diferença enorme ler o livro Revendo a Psicologia. Ou o título em inglês é melhor, Revisioning Psychology. Esse livro é uma bíblia, porque ele vai trazendo toda uma revisão. E eu não sei se nesse livro, especificamente, ele vai falar de Bachelá. Mas faz parte do pensamento do Hillman. Total. Esse meu artigo, por exemplo, que eu escrevi é Hillman e Bachelá. Oi, Ana. Então, posso falar uma coisinha sobre isso? Então, eu não sei em que obra do Hillman, mas ele é textual sobre isso. Falando dos estudos do Bachelá. Mas eu também não me lembro. Eu acho que não é no Revisando Psicologia. Porque na época que eu li isso, eu não tinha lido ainda o Revisando Psicologia. Mas, enfim, em algum. Agora, só fazendo um breve paralelo. O Bachelá, ele trabalha com arquétipos só até um dado momento do trabalho dele. Depois que ele faz a virada fenomenológica no sentido dele, né? Ele para de trabalhar com essa noção de arquétipos. Mas os arquétipos para Bachelá são os quatro elementos, primeiramente. Só depois, quando ele faz a guinada fenomenológica dele, é que ele começa a trabalhar com os complexos. Daí eu acho que ele se aproxima do Hillman, mas, na verdade, ele é bem anterior a Hillman, né? Hillman morreu em 2012. Em 2012, o Bachelá morreu em 62, quer dizer. Eles são distantes, são duas gerações distintas. Em 2011 o Hillman morreu. Ah, foi 11? Desculpa, achei que era 12. E, então, daí, Luciana, eu vejo, assim, que a grande diferença, por exemplo, eu, pela primeira vez, você sabe disso, né? Eu estou tentando fazer uma leitura arquetípica de um conjunto de poemas. E é muito diferente você fazer uma leitura bachelardiana de você fazer uma leitura arquetípica, reumaniana, digamos assim, né? Porque, primeiro, que você tem que conhecer as deuses, né? As deuses, já gregos, principalmente, no caso que você está trabalhando com o pessoal que já faz, então, tem todo esse arsenal de conhecimento da psicologia arquetípica. E, já para o bachelard, você tem que conhecer tanto a questão dos elementos, quanto a poesia e a relação delas com os elementos, a própria obra dele. Então, varia nesse caso. Mas, em ambos, há essa abertura, né? Pelo que eu estou sentindo. Isso você me ajudou a compreender, esses dias me explicando. Que o mito não é uma coisa única, né? Ele tem essa abertura, quer dizer, isso a gente já sabe na prática, mas, na hora de você fazer uma aplicação numa leitura, então, você me mostrou isso, quer dizer, você vai puxando os fios, né? Como se fosse um, sei lá, um crochê, e vai puxando os fios e vai revendo, né? O que vai aparecendo, né? Isso que você mostrou com a questão do pássaro. Então, é um pouco parecido com o bachelard. E o Rilman bebeu muito no bachelard, com certeza, mas eu acho que ele é mais arrojado que o bachelard, e ele avançou em relação ao bachelard, porque o bachelard fica no mundo das artes, digamos assim, basicamente, mesmo que a gente ou aplique em outro campo. E o Rilman, não, né? Para o Rilman é tudo, isso é bacana. Então, assim, só agradeço muito aí. Mas o Rilman, ele falava que só as artes, viu, vão dar conta de fazer revolução. Não, tudo bem, mas ele aplica para tudo, ele mostra que essa alma do mundo está em tudo. O bachelard está vendo só no campo ainda estético, embora eu acho que como premissa ele tivesse isso, sim. Mas ele não faz essa aplicação que o Rilman faz. Você pode pegar um cinzeiro, eu lembro daquele livro do Rilman, acho que é Cidade Alma, não sei, ou os 100 anos de psicoterapia, o mundo continua como está, que tem, ele fala do cinzeiro cheio de bitucas de cigarro, que ele fala que aquilo é uma imagem super poderosa para falar da nossa sociedade, né? Então, é incrível, você pode pegar qualquer coisa e a partir dali puxar um fio e falar de um mundo, de um cosmos, né? É, ele fala que toda imagem... Ficou baixo novamente, viu, professora Luciana? E agora? Melhorou, obrigado. Ele fala que toda imagem pode ser uma imagem arquetípica, vai depender do valor que você dá para aquela imagem. E se você deixar a imagem falar por ela própria, ela vai se abrir, inclusive para algum arquétipo que possivelmente estava escondido ali. Mas tem que deixar... Não pode impor o seu significado, né? Agora, o Rilman dava um grande papel para os artistas, porque ele falava que os artistas é quem sabem ver o invisível. Agora, não precisa ser só artista, artista. Eu acho que nós todos somos artistas, de uma forma ou de outra, né? Ter essa percepção do invisível. Obrigada, Ana. Obrigada, Luciana. Professora Luciana, eu queria só fazer um comentário também, se você não estiver olhando aí o chat. Eu gostei muito da sua fala, especificamente na parte onde você traz essa dimensão da intimidade que a gente tem que ter na relação com a imagem, né? E isso ficou muito forte para mim, porque nos meus trabalhos de mestrado e doutorado, eu trabalhei com essa perspectiva imagética, mas na linha bachelardiana, que é a linha do grupo de pesquisa que a gente se afina. E na minha banca de doutorado, na qualificação, eu fui muito questionado sobre essa criatividade imagética que eu estava trazendo ali no meu texto, no sentido assim, a professora perguntava muito, mas onde está o devaneio? E para mim estava muito claro, porque eu tinha essa intimidade com a imagem. A imagem que eu estava trabalhando era uma imagem literária naquela época. Então, a professora me questionava muito, eu não estou vendo o seu devaneio, onde está o seu devaneio? E para mim era muito claro, porque eu tinha essa, eu acho que eu consegui estabelecer um vínculo de intimidade com a imagem, que talvez naquele momento da banca de qualificação doutoral não ficou claro, talvez, para a banca, ou talvez essa relação que a gente tem com a imagem, ela é tão íntima e profunda, que cada um vai ter a sua transcendência, ou não, na relação que vai se estabelecer com a imagem. Isso, eu acho que talvez, Osaias, vai ser muito bacana você dar uma olhada no arquétipo de Hérstia, porque com o olhar que você já tem... Está imaldível. Hã? Está imaldível? Agora melhorou. Com a base poética, intelectual, que você tem de Bachelá, vai ser muito bacana você fazer essa leitura arquetípica de Hérstia, porque Hérstia, ela é uma deusa que ficou sem assento, ela, como muito diplomática, ela cedeu o assento dela para Dionísio, ela ficou sem assento. E aí, muitas vezes, ela fica sem lugar, mas, na verdade, o lugar dela é a lareira. E a lareira, ela nos convida a sonhar. Não tem nada melhor do que ficar olhando aquele fogo, que é um fogo baixo, é um fogo brando, é um fogo até monótono, que nos convida ao devaneio, e nos esquece a alma, e nos convida a sentar ao redor. Ou seja, ela não perdeu o assento. A gente, se quiser, que vá sentar ao redor dela. Eu acho muito bacana essas leituras, porque, se a gente for olhar no dicionário de mitologia sobre Apolo, por exemplo, que é o deus da luz, e tal, a gente tem oito páginas de Apolo e um parágrafo sobre Hércia. E aí, quando a gente vai estudar o arquétipo de Hércia, a gente fala, meu Deus, olha a dimensão disso. Ela é uma deusa circular, quase não tem nada sobre ela, porque ela não tem histórias, triângulos amorosos, ela não tem aventuras como Ártemis, ela não vai para a guerra como Atena, não tem filho como Perséfone, como Deméter. Então, ela ficou um pouco sem história e ficou a solterona, a tia, a santa, a encalhada. E ela é uma deusa que traz o centramento e o centramento dela nos conecta. Ela também tinha o papel de ser o centro da praça pública, onde dava as boas-vindas ao estrangeiro. Ela era uma deusa pacífica, diplomática. E aí, se a gente conecta o nosso lar com a praça pública, a gente pode estar na pandemia, aqui nos nossos lares, e ativos lá na praça pública, fazendo as nossas reivindicações. e a gente pode estar conectado com o nosso coração, que é o centro do nosso corpo, com o centro da terra, que é esse fogo que traz equilíbrio. Olha só que deusa maravilhosa que ficou com um parágrafo na sombra de outros deuses que vieram marcando o patriarcado, como, por exemplo, Apolo, veio marcando o patriarcado e eclipsando várias outras deuses. Então, Hecate, por exemplo, é outra que foi eclipsada. Íris é outra que foi eclipsada. Pônia, Pôntnia. Seria, talvez, a Ártemis, mas a Ártemis ficou com uma voz um pouco infantilizada, não sabe o lugar dela na guerra. Enfim, esses olhares masculinos em cima do mito, todos podem conter padrões opressivos que a gente pode gentilmente reverter para uma ampliação do olhar. Agora, eu ia falar uma coisa que eu me esqueci. É, me fugiu agora. Eu estava com uma coisa aqui que eu ia falar e eu esqueci. Mas, enfim, a Hecha sem H significa lareira. E a raiz de lareira é foco. Olha só. E a raiz de foco é dentro. Então, é a deusa mais introspectiva que temos. Por isso que eu trouxe ela. se vocês olharem lá no meu canal no YouTube, um videozinho sobre Hecha na pandemia. Porque é esse olhar para dentro, mas sem perder a conexão lá com a praça pública. Sem perder a conexão lá com Gaia. Ela aparece em Onfalos, no umbigo da terra. Essas conexões eu acho muito bacanas. sabe? Que parte daqui do seu lar, do seu mundo íntimo e vai se ampliando, vai se ampliando o mundo afora. Ah, lembrei o que eu ia falar. É que a gente faz esse estudo dos mitos não é para uma erudição apenas. Não, é para ativismo agora. Para a gente fazer as nossas leituras aqui e agora. para ontem. Ana, queria pedir licença, tem uma professora, não sei o nome dela, porque o login está como Atelier Casa. Ela levantou a mão, talvez ela queira fazer algum comentário, questionamento, ela está com a palavra, professora. Obrigada, Zahia, bom dia a todos. Professora Luciana, muito grata, estou aqui muito inspirada, muitíssimo, tinha colocado uma pergunta aí no chat, mas eu acho que foi tanta coisa escrita que terminou passando batido. É o seguinte, eu fiquei muito curiosa com a relação da imaginação como um músculo e com a possibilidade desse músculo estar no coração. Aí era isso que eu queria saber, que autor é que traz essa perspectiva e se a gente podia escutar um pouquinho mais sobre isso, que eu achei que é super interessante esse ponto de vista. uma coisa que eu fiz aqui para trazer o cérebro para o coração foi uma improvisação minha, mas quem traz essa ideia é o James Hillman. Aliás, tudo que eu falo eu tenho que dar os créditos ao James Hillman e aos outros arquitetivos, Christine Downer, Jeanette Paris, David Miller, tantos outros, são muitos. Mas é James Hillman, ele tem um livro que já foi traduzido em português, que é O Pensamento do Coração. Não estou vendo aqui se ele está aqui na minha frente. O Pensamento do Coração. Eu acho que a Ana Laudelina tem ele inclusive em PDF. Talvez ela possa disponibilizar essa lista aqui para vocês. Que maravilha! Se for possível, muito bom. Por e-mail? A Ana está aí? Eu acho que dá para disponibilizar por e-mail. Na verdade, ele é um, como é que a gente fala, é uma nuvem. É uma nuvem que está cheia de PDF do James Hillman. Só de James Hillman. Nossa, que riqueza! Todos os livros que tem em português, acho que tem lá. Mas eu não sei, acho que é fácil disponibilizar pelo e-mail ou os aís. Acho que dá, né? Acho que dá. Eu mandei para você por WhatsApp, né? Mas acho que dá por e-mail, eu mando. Gente, agora também é uma boa aprender uma língua estrangeira, né? Se não quiser aprender inglês pelo preconceito e o peso que tem, mas talvez o francês. As bibliotecas estrangeiras em Atenas são divinas. A gente fica aqui muito com os arquetípicos, que são os mais conhecidos nossos e tal, mas quando a gente chega lá nas bibliotecas estrangeiras das escolas de arqueologia em Atenas, a gente fica de queixo caído de ver quantos outros autores estão falando sobre esses assuntos. É uma dimensão que a gente não tem noção, mas precisamos estar afiados pelo menos com o inglês, o francês, o italiano, ou o alemão, enfim. Agora eu estou querendo aprender mesmo a tupi. Certo. Ana, eu não sei se seria o caso da gente, eu não sei quanto tempo a gente ainda tem, tem 20 minutos ainda, talvez seria o caso de passar uns slides que eu tenho sobre a pesquisa com alquimia, porque a gente quase não falou da alquimia, que é, o James Hilma fez um estudo muito denso com os arquétipos, os mitos, ele foi verticalizando cada deusa e cada deusa, ele tem um livro que chama Figuras Míticas, que eu não sei se já foi traduzido em português, mas em inglês é Mythic Figures, que tem estudo de vários arquétipos, mas tem outros livros da Ginette Paris, Pagan Meditation, ah, eu tenho aqui esse tem em português, esse tem em português, Meditações Paganas, né, mas tem também eu tenho aqui disponibil, eu posso estar disponibilizando aqui na tela uma bibliografia que eu fiz para cada arquétipo, e ou apresentar um um PowerPoint com as fases alquímicas de acordo com o que eu estou estudando dentro do mito de Demeter, Persephone e Hades fazendo as ligações com as fases alquímicas, o que que vocês querem? Ou nada disso, a gente continua conversando. Já vou falar, eu adoraria o PowerPoint, ver essa essa fase alquímica. agora, eu só fico preocupado para a gente não extrapolar o horário, o meio-dia, né, se a gente conseguir fazer isso até o nosso limite, eu gostaria também de passar a fala para o professor Orivaldo, mas a gente pode pode haver um pouco do seu PowerPoint, professora Luciana, e quando tiver faltando uns três minutinhos ou cinco, aí eu passo a fala para o professor Orivaldo, pode ser? Pode, claro. E a bibliografia, Luciana, você pode passar para o Osaias, né, a lista bibliográfica, que a gente já tem um monte de coisa para mandar para o grupo Osaias, para os cadastrados, né? Pode ser Osaias? Pode, pode, pode sim. Aí a gente já manda tudo junto. Tá bom. Então, vamos aqui, deixa eu abrir o PowerPoint e aí compartilhar a tela, né? Mas também, se você quiser mandar a bibliografia pelo chat, fique à vontade. Tá, eu mando para você depois, e aí você... como é que faz para compartilhar a tela? Nicolas... Apresentar agora, né? Se você tiver por aí... Eu acho que é apresentar agora, Luciana, se não me engano. É, tá aparecendo... Isso, vai aparecer. Tá dando certo. Agora, apareceu? Apareceu. Apareceu. Então, aqui está em inglês, vocês me desculpem, ele estava em português, depois eu passei para o inglês, porque essa foi a minha prova que eu fiz para entrar para o doutorado na Unicamp, eu apresentei esse trabalho que eu vou apresentar para vocês. E depois, para eu apresentar lá na Grécia, eu passei para o inglês. então, eu vou passar essas falas aqui, que estão em inglês, para a gente ir direto para as imagens. Esse aqui é o Antonin Artaud, porque eu sou das artes cênicas, né? Essa é a estrada do caminho sagrado que vai para Eleusis, então, o estudo que eu estou fazendo específico no doutorado é sobre o arquétipo de Deméter, Perséfone e Hades. Esse aqui é o batizado desse jovem que há até hoje discussões se é Triptólimo, se é Eupolus, Eumolpus, ou se é outra criança, enfim, mas é um trabalho importante aqui para mim, porque parece que essa criança é Triptólimo, que é quem distribui as sementes que vai festilizar novamente a terra. Bom, isso aqui são coisas do museu lá de Elefcina, a cidade onde abriga o sítio arqueológico de Eleusis, e esse é um papiro, que claramente eu acho que esse mito faz referência a Egito e com muitas influências do mundo da Mesopotâmia ali. E esse aqui é o sítio arqueológico de Eleusis, aqui ao fundo é a caverna de Plutão, de Hades, que também pode ser onde está a pedra da lamentação onde Deméter sentou para chorar suas lágrimas. está sendo bom, vocês estão vendo direitinho o slide? Está pequeno, eu ampliei um pouco a tela do meu computador, aí ficou bem visível. Como é que eu faço para melhorar aqui essa apresentação? Modo de exibição? Assim fica melhor? Tamanho igual, Luciana. Mas dá para ver, a gente, não, dá para ver, só a gente olhar mais de perto, dá para ver. Dá para ver, e uma dica para quem está em casa é com o mouse ampliar a tela do computador. não tem como a gente abrir assim, no meu eu vou com touch. E aí fica bem, bem visível, consigo. Como é seu nome, por favor, para ter minha casa? Eu sou Ana Carolina. Ana Carolina, prazer. Obrigada, desculpa não ter falado meu nome. Eu acho que se eu colocar assim no modo automático, ele talvez pode... Opa, agora parece que entrou grande, é, agora sim entrou. Tá, então tá. então aqui nós estamos inseridos no mundo arquetípico de Deméter e os mistérios eleosinos, por isso que eles tinham aquela estrada aqui, chamada de caminho sagrado, que as pessoas iam para esse sítio arqueológico. Passando por esse portão, são segredos guardados até hoje, que a gente não sabe o que acontecia lá. Agora, essa parte do sítio arqueológico parece ser da Idade do Bronze, então é um sítio arqueológico difícil de estudar, porque ele vai desde a Idade do Bronze até a Idade Romana. E aqui, essa entrada aqui, possivelmente, era a entrada para os silos, os silos onde guardavam as sementes. E aqui é o telestério, onde eram realizados os mistérios. Essa parte aqui, no fundo, é essa parte da Idade do Bronze, possivelmente, aprendi a falar a palavra possivelmente em tudo na arqueologia, e que foi a partir dessa construção subterrânea da Idade do Bronze que eles foram ampliando o sítio arqueológico. Aqui, possivelmente, se dava a procissão sagrada. E aqui, eu coloquei essa foto com essa torre aqui no final, que é de Eleficina. Hoje, é uma cidade industrial totalmente poluída, justamente na cidade onde nós temos o arquétipo da deusa mãe das sementes. Então, são essas contradições também que são interessantes. Aqui no fundo, vocês vão ver, isso aqui são todos refinarias de petróleo, tudo mais. Aqui, esse vaso, aqui, central, ele tem uma importância muito grande nesse mistério, porque eles bebiam essa bebida mágica, o quíquion, e aí tem vários estudos sobre esse vaso. Isso é um core com claras influências egípcias. Esse é um vaso que carregava essa bebida sagrada. e pronto. A partir daqui, então, a gente entra no que eu queria mostrar para vocês, que são as fases alquímicas, que são cinco fases. A nigredo, que é a fase preta, que eu conecto com Hades, a azul, a unimentalis, que eu conecto com Perséfone, a branca, que eu conecto com Hermes. Nesse mito específico, no mistério de Eleusinos, nós temos vários guias, os guias que guiam as pessoas, os iniciados de Atenas para Eleus, depois o guia que guia Perséfone para voltar do mundo subterrâneo, enfim, são vários os guias. Depois a gente tem a fase amarela, que eu estou conectando com Deméter, e a fase vermelha, finalmente, da Criança Divina. E, quando eu comecei esse estudo, a minha inspiração se deu através dos pintores, principalmente dos pintores do movimento surrealista e do movimento de 22, da Semana Moderna. Então, aqui, o que eu vou parar de falar é só vou deixar as imagens com vocês, que são imagens que vocês conhecem, que são de pintores clássicos, mas que nos remete a esse mundo arquetípico dentro dessa estrutura do mito de Deméter, Persephone e Hades. Isso tudo é uma experimentação, não é uma receita de que é assim, nada disso, tá? Por favor. Então, vamos lá. Aqui eu ainda coloquei algumas imagens do sítio arqueológico, tudo bem, mas vai chegar as imagens. São os ritos funerários. Pronto, começou. Obrigado. 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 Eu fiz também um estudo de músicas. Obrigado. 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 Acho que deu a hora e só vê o que foi. Isso. Professora, mil perdões por interromper a sua apresentação, porque a gente já está perto de chegar no nosso horário. Mas é bom que fica com gostinho de quero mais e certamente nós vamos tentar se conectar um pouco mais com a sua pesquisa, com a sua fala. Já iniciamos esse processo com esse momento de hoje, né? Mas antes da gente encerrar mesmo a nossa atividade, eu gostaria de dizer que esse momento nós estamos chamando como Mitos Logos Debate. É uma atividade promovida pelo grupo de pesquisa chamado Mitos Logos. O grupo de pesquisa é coordenado pelo professor Orivaldo Lopes, que também é coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da UFRN. Ele está aqui na sala também. Eu gostaria de passar um pouco a palavra para ele, para ele fazer uma rápida saudação, para todo mundo conhecer ele também. Tá bom? Professor Orivaldo, você está com a fala. Eu não faço para interromper aqui as imagens. Não, deixa... Mas acho que podia deixar bastante. Joia. Muito obrigado, Azarias. Muito obrigado. Muito obrigado. Olha, temos muito o que agradecer para a senhora... Oi? Cadê a tua imagem, Orivaldo? Tua imagem visual, cadê? Ah, desculpe, desculpe. Eu estava com... Era por precaução. Pois bem, eu quero agradecer muito a professora terem organizado mais esse Mitos Logos Debate. Ficou evidente nessa apresentação de hoje que é impossível nós discutirmos as religiões, que é um dos braços do nosso grupo de pesquisa, sem nos aprofundarmos no estudo dos mitos. Isso seria como querer estudar os rios sem levar em conta as águas. Então, nós precisamos muito disso e acho que foi extremamente enriquecedor. Mais uma parceria que se abre com a professora Luciana. Espero que a gente possa aprofundar e fazer todas essas ideias, essas imagens florescerem muito entre nós. Mais uma vez, parabéns aos organizadores e muito obrigado, professora Luciana. Obrigada a todos vocês pela oportunidade e uma honra... Está baixinho. Põe o seu microfone. Muito obrigado. Eu que agradeço, professor. É uma honra estar aqui com vocês. Luciana, foi lindo, viu? A gente está aqui, assim, encantado com o seu trabalho. Encantados. Com a sua risada também, com o seu jeito espontâneo e gostoso de nos animar para ver a extra, não só em casa, mas na rua. Ato. Muito bom. Exato. E eu gostaria também de falar que a fala da professora... Sendo redundante, né? Afirmar que a fala da professora Luciana vai estar no nosso canal no YouTube e no canal também do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, para quem não pôde estar presente. Tá bom? Então, nós encerramos a nossa atividade e agradecemos a todos e todas. Você quer falar alguma coisa, professora? Não, é só que estou aqui nas últimas imagens da Rubedo. Se a gente terminar só com as imagens... Deixa. Eu vou aproveitar e apresentar, para quem não conhece, o Zaias Batista. Ele é coordenador da nossa linha de pesquisa dentro do grupo Mitos Logos, que é a linha do Imaginário. Então, que tem essa proposta de duas vezes por semestre, dentro da programação do grupo, de trazer estudiosos de diversos autores e temáticas que contemplem aí o campo do imaginário, do imaginal, do mundo dos imaginários. Valeu, Ana. Eu costumo dizer que é uma coordenação compartilhada, né? Não sei, mas a gente está junto aí nessa caminhada. Então, aqui eu termino com a fé animal com os indígenas coletando sementes. Tchau, gente. Um abraço. Tchau. Obrigada a todos pela participação. Tchau. Tchau, Luciana. Mil beijos. Tchau, Zaias. Tchau, gente. Muito, muito grata. Muito grata. Tchau, tchau. Tchau. E aí E aí